Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Vai começar, hein? O quê? Aqui ou lá? Aqui? Olá! Não, não vê peça. O que a gente tá falando? Esse jogo, velho. O da Pain? Não, velho. Aqui, porra. A Pocão, me dropa aquela, aquela igualzinha. Ah, você é humilde, viu, A Pocca? Porra, aí, ó. Eu nem queria, mas era só um teste, velho. Olha lá, relaxa, ó. Ó, escuta o ronco da giripoca piar aqui, ó, do motor aqui nela, ó. Ó, ó, e... Acertou, pelo menos? Lógico. Ó o sangue na parede dele. Já foi o primeiro! Já valeu, já valeu. Foi. É, lixeira. Não, lixeira foi, caminhão. Caminhão e banco. Caminhão e banco. Tem dois, tem caminhão e banco. É isso aí. Banco, Vlado. Ó, tá no banheiro aqui, bicho, pra esquerda. Brincadeira, não. Direita, direita da rua, direita da rua. Toma, maca. Eu vou aparecer. Vamos, 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 vamos. É, lixeira. Peguei banco. Peguei banco, peguei caminhão. Horroroso planta. Horroroso planta. Você sabe quem é. Você sabe com quem a gente tá falando. Um de lápis no banco. Um de lápis no banco. Plantei. Arrebenta aí, legal. É? Tá aqui. Ó. Vamos, porra. Teimou na água. É o teu. É o teu. Penalty. Meu amigo. Mais um aí. Outro, outro, Michel. Talvez na esquerda. Tô mirando cima, mas escondido. Cosa, sapão. Cosa, sapão. Cosa, sapão. Um, dois, três e... Vai! Todo mundo lá em cima. Nossa, que susto. Todo mundo em cima. A C4 ficou. A C4 ficou. C4 ficou. Olha, ele meia. Olha, ele não se dropa. A C4. Calma, eu tô vindo por cima, verde. Tem um aqui, tem um aqui, um por cima de você. Tá do seu lado, tá do seu lado. Aí, pegou a C4. Ele foi pra cima de você. Foi mesmo. Mas eu não sei se eu saio aqui, velho. Peguei, peguei. Põe, peguei. Põe, peguei. Ele tá pra rua, mas ele já pode ter avançado. Mão dada, pô, cão. Mão dada, mão dada, mão dada. Vamos nessa, vamos nessa. Patinho. Arrebenta ele. Ele tá em choque. Ai, valeu. Percebam. Pô, Liminha, eu quero esse boneco veloz, pô. É brincadeira, cara. O Apoca matou dois, Agnello três e tal que, Liminha. Deixa, deixa em choque. Nada, papo. Bora, bora. Vamos na boa, vai dar bom, velho. Nossa, o cara tá muito morto aqui. Ele tá na rua. É que eu vou na frente, Limas. Não, fez de boa. Tá no... No... No sanduichinho ali. Sanduichinho, beleza. Beleza. Já chegou outro também. Já chegou outro também. No meio tem dois aqui. Três, 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 três. Me viu. Nossa, tem mais um aqui pro fundo. Um pro fundo, Tigrão. Outro eu não sei. Valeu, velho. Tem a W fundo. Fundo Alpe. Não tapa o banheiro, tá? É lá fundo. É bombe. Bombe da vez. Bombe da. Pézinho. Se eles não estiverem telando, acho que B é a cara, velho. E se eles estiverem? Se eles estiverem, vamos lá. Liminha, eu não vou deixar você morrer em vão, Liminha. Vai olhando direito, eu vou olhando sua esquerda. Tô falando, Liminha. O horroroso planta. Ele vai chegar mirando cima, viu? Esmoquei bom. Água, água, água. Meu, Limas, valeu, velho. Caramba, tá difícil isso daqui, hein? Ninguém apaga aí que eu vou a milhão, velho. Vou pegar esse cara, velho. Confia. Legal. Vai estar ceguinho. Ele vai estar ceguinho. Vai, velho. Vai, vai, vai. Sem saída ainda, confirmado. Celo, céu, 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 céu. Pra você, mano. Beleza de plantezinha, Guinella. Valeu, valeu. Isso, nós vamos ganhar esse jogo, velho. Nós vamos ganhar esse jogo, velho. Isso aí. Tá aqui no canto, tá aqui no canto. Beleza, Pocão. Vamos nessa, Pocão. Tô com a bomba. Rasga, Pocão. Eu tô junto com você. Dois, dois, três, 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 um caminhão e dois. Quer rodar? Mais um lixo, mais um lixo, mais um lixo. Peguei. Banco, boca W, boca W. Roda, roda correndo. Vai dar tempo. Dá, 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 dá. Agora confia. Não vai dar tempo. Lixa. Deu! Deu! Vamos, velho. Lindo, Lerker. Vamos, velho, minha. Boa. Cara, eles vão... Tem ligação, ligação, tá? Peguei pezinho. Boa, Michel. Peguei, liga. Boa, Michel. Comeu sapão, rushou sapão. Liga. Liga, ajuda. Eu não consigo, eu tô fundo. Relaxa. Caminhão vai ser... Tá zoado, caminhão. Foça, as costas, as costas. E rua. Meu Deus, vai pro fogo e bate o cara com o caminhão. Bicho, galera. Bombe, bombe. Tamo junto, galera. Tamo junto, galera. Junto, Gal. Bombe e tudo. Fund útil. Beleza! Vamos lá, porra! Entrou isso, eu tô mandando. Aqui nós sabe o que fazer, caramba. Nós sabe o atrasado, mas nós sabe o que fazer. Isso aí, liga aqui, não achei nada. Cuidado pra ele não plantar... Olha, tá bom, olha, tá bom! Beleza! Beleza! Vamos lá, velho! Vamos lá! Chegamos, chegamos! Agora vem. Aqui tem um tigrão. Passou. Boa, Gal. Linda, Gal. Boa, Gal. Boa, Gal. Gente, nada, galera. Pode ter rua. Tô indo, eu smokei pra eles e tô indo, mas eu tô de uso. Banheiro, Gal, banheiro, Gal. Vem mais um, vem mais um, vem mais um. Eu rodo, Guino. Fica aí, Lima. Mais um, mais um fonte. Nada aí, Lima. Nada. É só um B, rapaziada. Smokei o sapão. Ó, é cimento. Cimento, passou smoke. Smocou o céu. Passou smoke o sapão. Tá plantando. Ai, isso aqui embaixo. Um com o cimento e um comeu embaixo. O outro comeu embaixo. É cimento. Sem saída, ele deve estar... Aqui no... No com saída, Gal. E um. Cimento me rasgou. Caralho, Michel, que bonita, hein? Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita. Caralho, Michel. Em cima do balão tem, tá? Eu já tô indo lá, tá? Eu já tô indo lá. Caralho, mano. É impossível isso? Pra onde estão indo esses tiros, velho? Eu smokei, filho. Mas eu acho que eles vão continuar aqui, velho. Tem que vir pra cá, guys? Já tem gente entrando aqui. Vai ficar ele, mano. Vamos aproveitar. Vamos apostar. É, já é. Vai ficar ele. É assim, velho. É assim. Galera, eu tô sem nada aqui na B, velho. Confia, confia. Tirar, tirar, tirar. Mais um, mais um, mais um. Tirar, tirar, tirar. Mais três fundos. Três fundos e um tacum de life, velho. Cheguei numa posição que eu queria, velho. Não sei se vai ser bom, mas eu cheguei. Peguei o da ligação. Tem mais aqui. Em cima da ligação tem. Então agora eu me ferrei, porque eu pensei que o Gal tava... Sobe, sobe. Ah, me viram já. Vamos lá, velho. Estão chegando. Mata um, Agnello. Beleza, Agnello. Caminhão, pô. Deixa eu passar na sua frente. Pelo banco, pelo banco. Vem, 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 vem. Alpe e meio do Bomb. Alpe e meio do Bomb. Ai. Caminhão é alto. Caminhão, Lima. Caminhão. Viva! Viva! Do povo brasileiro! AWP, sapão. Cheguei B, cara, só que eu tô meio... Tem meio falta. Dois B, dois B, dois B, dois B, dois B. Ah, tem um Liga ainda entrando B, velho. Mais três, três sapão. Três sapão. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Eles querem voltar B depois, eu acho que é uma good, velho. Peguei um A. Opa. Mais um na placa, na placa, Tigrão. Voltar pro sapão. Vamos voltar B, velho. Confia, vai voltando vocês. Trabalha, deixa o Michel, alguém trabalhando aí na A, tentando pegar aqui. Agora eu ouvi o cara voltando. Voltando B? É. A Liga tá fechada. Agnella, passa a ser smoke com essa flecha. Agnella. Tá por aqui, Michel, não sei aonde. Não... Pouco de cimento. Um sapão, Michel. Vou tentar trocar tiro aqui, velho. Tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. É esse round, velho. Fazer esse round que tá, pra ficar bonito, que vai começar lá. Cara, tem que tentar picar esse cara do ar rápido e já aproveitar. Calma. Aí, acabei alguém. Ei, matei. Deve ter um pro fundo. Não tem. Aí, galera. Eu vou ficar pra aí. Vamos subindo agora. Fundo, fundo, fundo! Acho que fundo a rua. Estou aqui em vivo. Nice! Vamos lá! Tá aqui na smoke. Boa. Então, segura, segura agora. Segura agora. Gal, prepara. Lá na frente. Eu tô te atrasando no sapão, hein? Lá, segunda flecha. Uma. Volaram, volaram. Agua, agua, agua. Beleza. Um saída. Sem saída. Galera, para, para, para. Sem saída, sem saída. Aria morreu. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Não sei onde tá o outro. Beleza. Ele pode estar em cima. Pode descobrir pra você. I'm going, flashback. Valeu, velho. Valeu, valeu. Nossa, mano. Minei tudo, velho. Cimento tem. Tem cimento. Deve ter tomado uns 30, 40 de vida, acho. Ah, tá ali no cimento. Bombar. Bombar, balão. Tem mais um balão. Eu esmoquei cimento, tá, limão? Tomei. Relaxa, relaxa. Vai ser B isso aqui. Tendo bombe. Vai ser B. Você marotou, Aguinas. Tem um cara atrás de você. Tá. Educaí do Sagnelo. Tem um cara chegando aí agora, velho. No sapão com a C4. Tá base TR com a C4 virando, cara. Mata esse, mata o sapão. Pô, penetrou atrás. Eu acho que tá CT, não tá? Não, era o cara que... Aí, ó. É ele. Ué. Infartou. Que que é isso, Aguinas? Caiu, João. Porra, velho. Hackearam, cara. Eu sabia que... Tito não tinha visto isso, velho. Ó. Só, velho. Tchau.